O que você está bom? O que você está bom? O que você está fazendo? Olha, com gentileza, o senhor está pedindo Que gostos de ver Com gentileza, eu estou pedindo com o senhor Está até na pescada Mas assim, olha Entendeu? Para a integridade física do senhor Tem uns loucos que vem aqui para o hospital Na emergência, pode perder o controle Eles já estão aqui Tem um ministro que vem aqui Imagina o senhor aqui Posso contar com a sua colaboração? Aqui não, amigo, eu estou ao vivo Estou ao vivo Estou em frente ao Einstein Estou tudo ao vivo Boa tarde É, eu só vou retirar minha esposa É, eu só vou retirar minha esposa É, eu vou retirar ela É, eu vou retirar ela Beleza? Muito bem? Beleza! 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 Beleza!